1, 2, 3, 4, 5... Eu vou usar verde. Winter, você consegue dizer 5? Estou querendo marcar uma reunião com você. A Winter está ficando para trás em todas as matérias. Exceto pela arte, é claro. Acho que era isso que eu pensava que ia ouvir. O que... o que posso fazer? Por que não podemos parar de nos fixar naquilo que eu sou ruim e começar a prestar atenção no que eu sou boa? Talvez aí eu pare de ser tão fracassada. Está bem. Ela fez o quê? Eu só... Preciso que você me apoie, mãe. Uma lição de amor. existência discussão de as crianças e sizecação. Aliftei. Existeuta o quê? Ass сп mirar de believe. Assine-se. Obrigado.